Falando das frutas vermelhas, de algumas especificamente, vocês sabiam que elas, não só na questão estética e em cosméticos, elas também são utilizadas, né? Pensando nos antioxidantes, mas elas também fazem ali com que a gente tenha uma questão cognitiva melhor. É isso que ela veio nos contar mais uma vez, cosmetóloga Annelise Taleb. Taleb, bem-vinda! Cada vez que você vem, você está mais bonita, mais jovem, não tá, Gláucia? Bem-vinda, adoro, adoro sempre te encontrar e já fiquei interessada porque no grupo, quando a gente fala das frutas, né, Anny? As vermelhas são ainda aquelas que têm menos açúcar, menos calorias, então acaba sendo um boom de benefícios, né? Muitos benefícios. Ela trata cardiopatia, tem estudos já falando dela como benéfica para quem tem certos tipos de câncer, como a leucemia, né? Outros não têm estudos, mas na leucemia tem muito estudo, né? Então não é para parar um tratamento, mas você pode encher a sua casa desses berries e complementar, né? Ajudar para câncer de colo, ela é um ótimo preventivo também, ela é super antioxidante, então ela ajuda toda a flora intestinal e isso também, esse vermelhinho dela tem um ativo chamado antocianina, além de outros, ácido elágico, né? Tem vitamina K, vitamina A, magnésio, cálcio, tudo isso também é bom para o rosto. Então já é muito tempo, há muito tempo ele é usado na cosmética. Xampu a gente usa muito para quem tem dermatite de couro cabeludo e não consegue com muitos xampus, o próprio xampu já irrita. Então a gente carrega nas frutas vermelhas e você dá aquela calma, acalma aquele couro cabeludo bem irritado. Então imagino que seja bom também para quem tem rosácea, uma pele mais sensível? Sim, muito, porque ela é anti-inflamatória. Ai, que legal. Então você, aqui a gente vai fazer já uma mascarazinha, que já é muito bom para quem fez um peeling, para quem tem rosácea, né? Para quem tem a pele mais seca, também é maravilhoso. E tem uma grande descoberta que chegou agora no Brasil. Aí ela traz sempre essas descobertas para a gente. Ela está em todas as farmácias e assim, eu já mandei fazer o meu, porque eu amei. Olha essa história dos nossos cientistas, né? Lá na Holanda tem um super professor de nutrição, o doutor Platte, e ele ficou sabendo que lá no mar Báltico, em umas ilhas lá perto de Estônia, Letônia, né? Ou na própria região da Letônia, Estônia, onde é bem frio, as crianças, não tinha uma criança que não tirasse 10. É, todo mundo ia bem no trabalho, os esportes, eles eram muito bons, descobriram que antes, quando a Rússia era fechada, o alimento principal dos atletas eram essa tal dessas frutinhas vermelhas. Sério? Sério. Que lá se chama arueira. O que eles descobriram? Que essas crianças, ao longo do tempo, elas iam a pé até a escola. E na rua da escola, ao lado, assim, eles plantavam muito dessas arueiras e elas iam comendo antes da escola. Por isso que essas que comiam a arueira, iam muito bem na escola. Entendi. O professor Platte trouxe para a Holanda e fez um estudo com mais de 100 pessoas. Com 6 semanas, 12 semanas, 24 semanas. Ele descobriu que esse alimento, que, gente, é um alimento, é super seguro, não altera a energia, né? Não é uma estimulante. Ele, na verdade, ele vai direto, ele passa a barreira hematoencefálica, essa antocianidina, vai direto e aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro. Então, no estudo, eles viram que aumentou em mais de 40% a cognição. Que legal! E descobriram mais, que melhora o humor e também, para quem é gamer, quem gosta de game, ele aumentou em quase 7% essa velocidade cognitiva, né? Essa velocidade do cérebro para a mão. Então, para quem gosta de jogar, para você que tem filho que ama jogar, né? Esse produtinho aí vai melhorar a rapidez que ele tem no jogo. Que legal! E é, assim, é extraído do alimento, da amora, e é o princípio ativo. É o princípio ativo. Essa aroeira tem uma grande concentração dessa antocianidina. Mas a gente tem antocianidina, antocianina, assim, quase tudo, né? Então, não vai ser aquela força da aroeira, mas a gente pode fazer também um suco de manhã para os nossos filhos, o nosso marido, para a gente. E a gente vai ter, realmente, uma energia, uma melhora de cognição. Que bom saber disso. Não, e de atenção. E, realmente, com a questão até, estava até conversando com a Glaucia hoje, das telas e da quantidade de informação que a gente recebe, a gente acaba saindo um pouco do foco. Sim. E, né, eu acho que está faltando mesmo essa, enfim, até uma ajuda a mais para a gente se manter focado, conseguir produzir mais e não levar tanto tempo para isso, fazer num curto tempo. Então, para a gente ter mais tempo disponível também para outras coisas. Mas o fato é que a gente está tão disperso das atividades... Desfocado, né? E desfocado, que quando a gente vai vendo, a gente fala assim, nossa, mas ainda não terminei. E era uma coisa simples, né? Então, é muito legal saber disso. As crianças também podem se beneficiar. Também pode se beneficiar, claro, né? Você fala com o seu pediatra, fala com o nutricionista, porque isso aqui, o nutricionista vai prescrever muito de agora em diante para todo mundo. Por quê? Porque quando a gente começa um regime, o foco também é importante. Se você tem foco, você tem determinação. E você fica menos suscetível a sair daquele seu regime. Então, você vai ouvir falar muito dessa aroeira, ou, no nome comercial, né? Que também tem todas as farmácias, chama brain berry. Que quer dizer a fruta vermelha do cérebro. Cérebro. Brain berry. Brain berry. Só para a gente até mostrar, então, a gente está falando desse grupo de frutas vermelhas. Sim. Então, mirtilos, as berries, a mora, né? Uhum. É, a frambuesa, né? Frambuesa, desculpa. Acabei de esquecer, Glaucia. Essa aqui é a romã. A romã, eu ia falar, fruta do conde. É, a romã. A cereja. Cereja. Ai, uma delícia. Lembrar que quem tem hemorroidas... É bom? É maravilhoso isso aqui. Essas frambuesas, para quem tem hemorroidas, já dá uma boa ajuda. Então, se você comer pelo menos umas quatro por dia, você vai ver que elas não vão aparecer com tanta frequência. O moranguinho também, que acaba sendo mais comum, mais fácil. É, ele é diurético, ele tem vitamina C, vitamina K. Então, ele serve tanto para o tópico, por causa da vitamina C, né? E a K também, até para quem tem manchinhas aqui ao redor dos olhos, né? E é a vitamina C que clareia. Que legal. Fora isso, aquela nossa vermelhinha, antocianinas, que são antioxidantes. Então, elas vão prevenir que essa parte do extrato córneo envelheça antes ou fique mais amarronzado. Ameixa também entra? Ameixa também entra. Berinjela também e beterraba também. Ah, então... Tudo que é vermelho, você vai ter um pouquinho das antocianidinas, o ácido elágico, a betaina. Tudo isso é muito importante e vale, sim, complementar a alimentação, principalmente dos seus filhos, se eles estão na idade escolar. Muito bom. Vamos colocar, então, na tela os ingredientes do suco? Vamos. Essa é a sugestão, então, da Ane, para a gente já começar o dia. A gente vai usar frutas vermelhas, então, diversas, né? O que você tiver. O bom é que a gente tem muitas frutas vermelhas. Mas, congelar a fruta, você perde um pouquinho desse poder antioxidante. Então, tudo que você tiver, não é uma só ou aquele exato. O que tiver de vermelho. Misturou. Aí, a gente vai usar um kiwi, uma fatia de gengibre e 200 ml de água de coco. Isso. O gengibre, o kiwi, é porque o kiwi, ele é muito bom para digerir proteínas e ele também é muito bom para aumentar seu... Tira os gases e aumenta o seu fluxo intestinal. Por quê? Porque quem está enfesado, né? Que tem problemas de ir ao banheiro, também cai a cognição. Você não consegue pensar com tanta clareza se você está... Isso aqui, teu está cheio demais. Então, é bom que você trate seu intestino, que além de você ficar magra, bonita, pele bonita, você vai ficar mais inteligente. Então, botamos o kiwi também. E esse aqui é de verdade, né? Esse aqui é de verdade, né? Para eu experimentar. Então, o cheirinho... Você não sabe. E o gengibre para te despertar. Ah, então é ótimo pela manhã, para você ter energia, para ir para o colégio, para trabalhar. Delícia. Delícia. Então, lembra. Perfeito. Está vermelho, está bonito e vai melhorar também a sua cognição. Nossa, parece um shake. Uhum. Tem até uma... Ele fica encorpado. Aí, a gente faz. Amei. Vou ficar com o meu aqui o programa todo. Vou lá e já volto. Então, para a gente seguir com perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. E você vai ensinar uma máscara também. Bom, volto já. Vamos lá. Anny, quem já está aqui com a gente é a Lucimar. Bem-vinda. Vamos lá. Quando a gente fala de máscara caseira e tal, e eu acho que é sempre uma dúvida do público, né? É claro que a gente tem hoje, dentro da cosmética, das farmácias de manipulação, uma tecnologia fantástica para que a gente consiga ter uma absorção melhor e tudo. Sim. Mas você sempre dá dicas muito legais. Então, eu acredito que, dependendo dos ingredientes naturais que a gente vai colocar, a gente consegue também manter esse mesmo resultado do que se a gente fosse investir num produto com tecnologia. O produto com tecnologia, ele vai penetrar um pouco mais. Tem uns que vão na derme, tem outros que vão no DNA, como ácido retinóico. Você não precisa fazer nada, você só encosta na pele e ele já vai lá no DNA. Mas não é sempre que você vai precisar desse produto tão profundo. E para você manter a beleza e manter a sustentabilidade da pele, você não precisa de tanto produto, que penetre muito. Entendi. Se você manter o extrato córneo hidratado, nutrido, com antioxidantes, você vai precisar dos produtos mais concentrados e fortes muito depois, ou em menor quantidade. Então, assim, precisa ser sempre um produto que penetre muito? O envelhecimento não precisa. Na verdade, esses produtos que tratam só o extrato córneo também dão resultado, gente, e muito. E previnem o envelhecimento, né? E previnem muito envelhecimento, clareiam a pele. É só você ter constância nele. E, assim, é sempre uma dica, né? E um aviso. Não faça nada que deixe sua pele muito vermelha e queira fazer uma penetração forçada de produtos que podem, sim, irritar sua pele. Tá. Desse jeito é muito seguro e eu tenho certeza que vai funcionar. É isso aí. Por isso que eu perguntei para a Anne, que ela sabe tudo. Vamos, então, colocar na tela os ingredientes para a nossa máscara. Mas eu vou apresentar de novo o Lucimar, que hoje vai experimentar essa máscara. Ô, coisa boa. E é perfumada, você vai gostar. Vamos colocar na tela, então, o que a gente vai usar para a máscara. E já, já a Anne conta o objetivo, né? Então, é uma máscara facial caseira, energizante e rejuvenescedora. É uma colher de sopa de argila branca, frutas vermelhas, então, duas variedades, pelo menos. Uma colher de sopa de açaí, três folhas de hortelã e uma colher de café de glicerina. Isso. A argila aqui é para dar consistência na máscara. Tá. E quando a gente colocar, tem que ser a última para você mexer rápido e passar no rosto. E você vai ficar lá pelos seus 30 minutos com ela, até essa argila ficar bem sequinha. A branca trata o quê mesmo? A branca é mais para hidratar. Tá. Se fosse a verde, né? Ela seria para uma pele mais oleosa, o que não é o caso que a gente aqui. Mas se você tem a pele oleosa, acneica, pode trocar a verde pela branca. A branca é ideal para quem tem rosácea, para quem é um pouco mais velho e que perdeu aquela oleosidade natural da pele. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo. Então, a gente vai trocando a verde pela branca. Tá legal. Vamos lá. E os berries, que aqui são antioxidantes, né? Então, a gente vai nutrir e vai colocar uma carga de antioxidante na pele. Aqui eu já coloquei um pouquinho do hortelã para dar um frescor. Eu gosto sempre de dar um frescorzinho, né? Além de melhorar a irrigação, né? É gostoso de passar. Ah, que legal. E já amassei também um moranguinho, que é uma carga boa de vitamina C. Tá. Vamos colocar aqui mais um berryzinho, né? A nossa amorinha. Tudo tão parecido, né? Tudo gostoso. Ah, eu adoro. Minhas favoritas, essas vermelhas. E elas têm as suas especificidades, mas todas com uma carga de vitamina C, magnésio e as antociaminas, né? Ó, gente, é isso aqui, ó. Não precisa bater muito, não precisa ser assim tão amassado. Isso aqui já tá perfeito e a nossa hortelãzinha, que já vai dar aquele frescor. Ai, gente. Isso aqui dá vontade de comer, né? Tá igual o meu suco, que eu tô bebendo tudo, tô aproveitando. Ó, açaí. Que linda essa polpa! Não é demais? Olha! Aqui, ó. Aqui também. Ó. Fica combinando com a sua blusa, né? É. Já vim pensando nisso. Não, e eu também. Estamos hoje... Aqui, pra dar uma carga de hidratação, a glicerina, ela é boa pra tudo. Você pode botar no shampoo, você pode botar em todas as máscaras. Só não coloca ela pura no rosto, né? Porque daí, ela pura, acompanhada de água, ela pode desidratar em vez de hidratar. Tá. Aqueles sabonetes de glicerina são bons? São. Eles são bons porque eles têm menos, um pH um pouco menor do que os sabonetes em barras comum. Tá. Que tem um pH de até 12. Ah. E isso altera muito a flora da pele. Tá. Então, a glicerina, ela tem menos, menos essa carga de pH básico. Ó. Isso aqui faz um bem pra pele. Se você também tiver psorias e tiver com uma alergia, né? Porque tem gente que tem alergia até quando tá muito cansada. aflora umas alergias, assim, na pessoa. É só passar isso aqui que você vai ter uma grande, um grande alívio. Aqui. Ó. E vai deixar ela mais durinha. E pronto. E perguntinha do público enquanto você vai misturando. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Pri. Um beijo. É possível obter todos esses benefícios, mesmo nas frutas congeladas? Às vezes, deixamos de consumir por achar que a fruta congelada ou desidratada não traz tantos benefícios quanto a fruta in natura. É. As antocianidinas e a vitamina C, você perde um pouco. Não é que você perde muito, mas você vai perder um pouquinho, sim. Né? É melhor as in naturas. Como a gente tem muita variedade, você não precisa ser uma fruta só. Assim, não precisa ser só o morango o tempo inteiro. Você pode variar e porque você vai encontrar ao longo do tempo todas elas, né? Elas gostam mais do inverno, por isso que a gente trouxe assim agora, né? Mas em lugares mais frios, sul do país, você encontra várias o tempo inteiro. E hoje em dia você consegue. Então, aqui ó. Vamos aplicar. Vamos passar. Nossa, que beleza. E se você tiver também uma clínica de estética, você pode fazer também e fazer um dia de beleza, né? Com as máscaras de Berry agora no inverno. E é fácil? É só aplicar? Só aplicar. Ao longo do tempo, a argila vai absorvendo toda essa umidade, ela vai entumecendo também e ela vai ficar durinha. Daí você vai lavar bem o rosto e aplicar um tônico pra finalizar. A dica sempre é, use o tônico pra tudo, finalizar tudo. E aí, quanto tempo então ela pode ficar com a máscara? Essa máscara, se você ficar pouco, você não tem tanto benefício. Que eu já trouxe aqui algumas que em 15, 10 minutos já está bom, né? Já dá o ano. Essa aqui você precisa ficar pelo menos uns 30 minutinhos. Tá. E perguntinha na tela. Obrigada, Valdomiro. As frutas roxas podem ter os mesmos benefícios que as Berries ou existe diferença? Algumas poucas diferenças. A ameixa também tem antucianinas, né? Principalmente na casca, a berinjela também, mas ela tem. É que quanto mais vermelha, mais antucianinas, um pouco mais de beta-caroteno. Mas todas tem, né? Ácido elágico também, às vezes vai ter um pouco mais. O próprio tomate tem muito também, porque pela cor, né? Exatamente. É só você ir atrás dos vermelhos que você vai encontrar. Beterraba tem... Beterraba, além das antucianinas, ela tem a betaína. E a betaína, além de te dar força, energia, ela também é boa para foco e inteligência. E, Anny, e até te perguntar, falando da beterraba, me lembrei. Que é... pode soltar muita cor, assim. A beterraba não tem problema se colocar também ou pode manchar a pele? No começo, se você... assim, aqui a gente botou duas Berries. Se você amar tanto e colocar muitas Berries, vai ficar isso aqui bem roxinho, bem roxinho. Então, no começo, quando você lavar, pode até ficar um pouco mais, mas ela não vai ficar grudada ali. Pode ter certeza que em questão de meia hora, quarenta minutos, aquilo tudo já sumiu. Então, não vai pegar na pele. Em compensação, se você tiver com uma blusinha branca e cair ali, capaz de manchar. De manchar, né? Tem mais perguntinhas, dá tempo? Olha lá. Simone, obrigada. Um beijo. As frutas vermelhas ajudam a aliviar a retenção de líquido? Sim, eu até estava falando aqui do morango, né? Que ele é diurético, as romãs também. Então, pode fazer um super suco aí com morangos e Berries, que você vai ter um efeito diurético bem legal. E ficou muito bom. Ai, não é? Aprovadíssimo. Delícioso. Não precisa de mais nada, gente. Você vai ver que você já tem pique, agora que você vai ficar. Nossa, que coisa boa. E agora com o friozinho, muito bom. Tem mais uma, dá tempo de mais uma. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Helen. Um beijo. Como fazer a utilização da aroeira? Pode ser em forma de tintura? O benefício é o mesmo? Sim, pode ser em forma de tintura. Eu adoro as tinturas, né? É que nem todo mundo gosta de ficar carregando o seu frasquinho por aí. Por isso, as cápsulas, né? Ela está vindo mais em cápsula. Mas a tintura de aroeira também serve. E você pode usar, como é tintura, usar de manhã ao acordar, 10 gotinhas misturadas com água ou na própria língua, né? Isso é muito ácido, mas se você quiser. E daí também, depois do almoço, mais um pouquinho. Ani, só pra gente encerrar, então, quando a gente for procurar em farmácia de manipulação, o nome é? Brain Berry. Brain Berry. Brain Berry. Está em todas as farmácias de manipulação, muito fácil de adquirir. Esqueceu o Brain Berry, fala que você quer o extrato da aroeira, que eles vão saber também. É isso. Vou te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre maravilhoso, né? Umas aulas, assim, é tão bom quando a gente entende o porquê, fica sabendo da história. E agora a gente coloca em prática. Vai lá, então, pra saber mais o trabalho da nossa queridíssima Nelize Taleb, cosmetóloga, no arroba Tave Farma. O Farma é com PH, tá? Arroba Tave Farma. E um beijo aí pra Max Fama, que hoje mandou a Lucimar. Arroba Max Fama, underline oficial. Aproveita, fica tranquila, depois você faz outro lado. Relaxa. Relaxa, que hoje o dia tá pra relaxar, né? Obrigada, viu? Um beijo, até a próxima, Ani. Obrigada. Tchau. Tchau.